Oi, 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 tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã. Eu tô aqui pra falar com você que realmente quer se aperfeiçoar e obter renda com artesanato. Eu quero apresentar pra você um curso que eu adorei, que eu achei incrível. Você gosta de feltro? Se você gosta de feltro, você vai adorar esse curso. É o curso Escola de Feltro. A Escola de Feltro é voltada pra quem quer fazer peças em feltro. E peças em feltro é muito bom, né, gente? São peças muito lucrativas. As mamães adoram com as guirlandas, com lembrancinhas de maternidade, lembrancinhas de chá de bebê. Você também pode fazer várias peças utilitárias pra dentro de casa, guirlandas pra porta, com bem-vindo ao nosso lar. Cada coisa mais linda que você consegue fazer com feltro. São peças que realmente são super vendáveis e muitas e muitas e muitas artesãs pelo Brasil e pelo mundo afora tem obtido muito sucesso com o feltro. Se você se interessar e quiser aprender mais sobre essa técnica, que vai do simples ao mais elaborado, você pode clicar aí embaixo, que eu vou deixar o link pra você conhecer o curso, ou aqui no card também, pra você ver o curso, como é bacana, realmente se aperfeiçoar e obter muito resultado e lucro através dessa técnica, ok? Vou deixar pra você aqui agora uma aula de uma guirlanda super linda. Você vai ver como fica a show, guirlanda. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa foi a minha dica de curso de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto